Oi, pessoal! Como nós estamos na semana do dia 25 de março, centenário das e dos comunistas aqui no Brasil, centenário da organização de um movimento comunista e de um partido comunista no nosso país, eu vou gravar um vídeo em homenagem a uma mulher que foi uma das primeiras militantes comunistas do Brasil, a Laura Brandão. Eu sou a Ana Prestes, essa aqui é a coluna Miramundo e nós estamos na TV Grabois. A Laura só virou Brandão depois, depois que ela se casou com o dirigente comunista Otávio Brandão, mas antes ela era a Laura da Fonseca e Silva, foi assim batizada pelos seus pais, pelo Domingos Leopoldino e pela Jacinta Cavalcante, ele pernambucano, ela largou Ana e a Laura nasceu em 1891 e desde muito nova se demonstrou interessada pela literatura, pela poesia, pela arte, pela cultura. E a Laura, ela vai ser uma grande poeta, ela vai ser uma poetisa invisibilizada no Brasil, assim como a sua militância política e partidária também foi invisibilizada. Eu vou inclusive ler para vocês um trechinho de um poema dela que eu acho belíssimo. Lá vai. Entre artistas, não deve ser assim como na sociedade. É preciso outras leis para essa gente que vive do que sente, para essa gente aflita, que no meio de tanto horror ainda acredita, na coragem, na luz. E essa gente que luta, sofre e pensa, às vezes, abandonando um pouco as coisas graves, procura a fantasia e canta, como as aves. Então, a Laura era uma jovem que, no Rio de Janeiro, carioca, se engajou nos círculos literários, nos saraus de poesias. Ela chegou a ser citada por Rui Barbosa. E Rui Barbosa teria dito sobre a Laura o seguinte, que a poesia dela era tão fantástica que poderia ter sido feita por um homem de 35 anos. Ou seja, era como as mulheres eram vistas naquela época. E não foi só a literatura da Laura, a poesia da Laura, que foi invisibilizada pela história. Foi também a sua militância política. A Laura e o Otávio se conhecem porque o Otávio, um alagoano, encontra numa livraria um livro da Laura. Um livro de poesias da Laura que se chamava Imaginação e que tem a foto da Laura na capa do livro. Através de um conterrâneo que conhecia a Laura, que vivia no Rio de Janeiro, o Otávio consegue estabelecer um contato com a Laura. E ele se muda para o Rio de Janeiro, ele vai procurar a Laura no Rio de Janeiro. Ele já era engajado politicamente, ele era anarquista, se organizava entre os anarquistas. Tinha uma visão de mundo, mas logo passa a fazer parte de círculos de comunistas. Porque o movimento comunista, ele começava a surgir, não só o Brasil, só como toda a América Latina, ressoando aí os ecos da Revolução de 1917. Então, do encontro da Laura e do Otávio, vai nascer um estímulo mútuo. Um estimulava a atividade política, a reflexão política, ele, não é ela. E ela também estimulava nele a vontade de escrever, porque ele tinha vontade de escrever. Inclusive, ele, uma das principais motivações, além da beleza da Laura que ele procurou, é que ele queria saber como ela tinha publicado o livro, como ele faria para publicar um livro. Então, nasce esse casal daí, dessa relação, o Otávio. E a Laura e a Laura passam a ser a Laura Brandão. A partir do casamento deles, eles se casam em 1921, em abril de 1921, exatamente um ano antes de março de 1922, quando seria o Congresso de Fundação do Partido Comunista, aqui no Brasil, que nós celebramos esse ano o seu centenário. Mas o Otávio, ele ainda não entra no partido nessa época. Ele vai demorar um pouquinho ainda a entrar para o partido. E a Laura, na verdade, nunca se filia organicamente, nunca se integra organicamente ao PCB, que era o Partido Comunista do Brasil na época. Mas ela sempre vai atuar pelo partido, em todas as causas do partido. E ela vai às greves, às reuniões, ela vai para a porta de fábrica. Mas a grande paixão dela vai ser o semanário oficial do partido, que é a classe operária, que nasce em 1925. Então, embora o nome da Laura não apareça lá no expediente do jornal, ela era uma pessoa importantíssima dentro do jornal, na redação, na edição, na resposta às cartas, porque o jornal recebia cartas de trabalhadores, e trabalhadoras, ela fazia toda essa edição, publicação de algumas cartas. Ela era uma apaixonada pela classe operária. Ela distribuía a classe operária na frente das fábricas. Ela era uma figura muito presente nas ruas do Rio de Janeiro, a partir dessa época, início dos anos 20, até 1929, quando ela e Otávio vão ser deportados do Brasil, justamente por atividade política. Ao longo dessa década, Laura vai ter três filhas. Inclusive, ela falava que, além das três filhas, a quarta filha dela era o jornal A Classe Operária. Ela tinha mais uma filha, que era a classe operária. Ela vai ser presa diversas vezes, Otávio vai ser preso diversas vezes, principalmente quando começa a repressão ao movimento operário. Ao longo dessa época, também o partido vai se organizar dentro do bloco, que é o bloco operário camponês. Dentro desse bloco, vai ter um comitê de mulheres trabalhadoras. Inclusive, a Rosa Bittencourt, que é a primeira mulher filiada ao Partido Comunista no Brasil, também vai participar desse comitê. E era, assim, uma efervescência. E a Laura ia com as três filhas para as atividades, para todas... Vivia com muita intensidade toda essa década de 20, né? Que nós sabemos que foi uma década de muita profusão, né? Foi a década da Semana de Arte Moderna, foi a década do início do movimento sufragista, como eu já falei aqui. Foi a década do 18 Forte Início do movimento tenentista, a década da Coluna Prestes. Essa foi uma década muito importante aqui no Brasil. Inclusive, ela vai participar das campanhas através do BOC, né? Em 1928, vai ser eleito o Minervino, vai ser eleito o próprio Otávio Brandão, como intendentes municipais, que era uma espécie de vereadores. Depois, o Minervino vai ser candidato também à presidência da República, na eleição de 1930. Eles vão protestar contra... como Getúlio chega ao poder. Então, eles vão ser muitas vezes presos, soltos, presos, soltos, e a Laura com as crianças, até que o governo brasileiro resolve deportá-los. Ele manda eles para a Alemanha. Eles passam pelo Portugal, passam depois pela Alemanha, até chegarem à União Soviética. Então, a Laura, ela vai ser deportada do Brasil, junto com suas filhas e seu marido, e vai viver o resto da sua vida na União Soviética. E ela não vai viver tanto mais. Ela vai falecer em 1942, na cidade de Ufá, em plena Segunda Guerra Mundial. Foi um período muito duro para a vida dela, esse período de exílio. Ela falava nas cartas, estão nas cartas dela, que ela não... o fato de... só de pensar que não poderia voltar para sua pátria era algo que a angustiava muito. ali ela criou suas filhas, ali ela produziu bem menos já pelo adoecimento, por todo o sofrimento, por toda a frustração. Ela vai adoecer seriamente. Ela sofria muito com o frio, inclusive o frio ali da União Soviética. Mas o que é mais impressionante sobre a vida da Laura é que nem os seus poemas, nem as suas produções, nem os seus textos, nem essa sua contribuição à classe operária, e nem mesmo uma biografia que seu marido faz para ela, o Otávio Brandão, foram publicados no Brasil. Nem mesmo dentro do próprio Partido Comunista, ela encontrou essa referência. Por isso que é tão importante a gente contar a história dela hoje, porque a gente sabe que a estrutura patriarcal da nossa política perpassa vários partidos. Hoje, felizmente, o PCdoB e vários partidos de esquerda já encontraram, já se encontraram com esse lugar em que é preciso dar visibilidade às mulheres na política, é preciso incluir as mulheres na política. E a Laura foi uma vítima da invisibilização da mulher na política no Brasil, especialmente ali quando ela começa a participar no começo do século XX. Para quem quiser saber mais sobre a Laura, sobre essa história, eu super indico o livro da professora Maria Helena Bernardes. Ela fez uma biografia sobre a Laura. Vou mostrar para vocês. Se chama Laura Brandão, A Invisibilidade Feminina na Política. Então, ela aborda sobre essa questão. Então, eu quis aqui deixar essa pequena homenagem para a Laura, para a Rosa Bittencourt, para todas essas mulheres que foram militantes no comecinho da existência do Partido Comunista, lá em 1921, 1922, nessa década de 20 do século XX que foi tão importante e que as suas histórias ainda são tão pouco conhecidas que a gente possa resgatar e homenageá-las por uma memória que precisa, né? Precisa ser colocada para que todos conheçam. Gente, então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, divulguem, reviem suas críticas e sugestões que nós estamos sempre aqui melhorando os nossos conteúdos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho